o Chaves Tricolor tá dizendo, onde é que tá acontecendo essa entrevista? Tá no YouTube, viu, Chaves? No YouTube, no YouTube. Vai ficar também no podcast, na Rádio Torcida K. Estamos aqui também no Instagram, né? Deixa eu ver. O pessoal implorando pra eu fazer as perguntas do Instagram. Aqui tá distante de mim, eu não consigo ver. Agora que a Mirella trouxe... Quer fazer? Pega aí. Não, mas já deu certo aqui. Bom, vamos caminhando aqui. Já deu pra encerrar. Vamos voltar a falar de futebol cearense? A gente já falou sobre o momento do futebol cearense, um pouquinho sobre sua história aqui. Já falou de tudo, né? Agora, já tivemos algumas votações de melhor jogador cearense de todos os tempos. Você, claro, é praticamente unanimidade. Se você tiver que fazer um top 3 do futebol cearense, de cearenses que jogaram por aqui, quem é que você colocaria assim no patamar do top 3? Pode ser pode ser jogador que não é cearense, mas que atuou muito por aqui. Por exemplo, um Sérgio Alves da Vida, um Gil do São Pernambucanos. Faça aí seu top 3. Jardel fica em que lugar? Eu vou botar... Primeiro, você já falou. Primeiro, Cebolinha e Celso Gavião. Você em primeiro, Cebolinha em segundo, Celso Gavião em terceiro. top 3 do Jardel. Está aí dos jogadores cearenses.